Oi gente, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não gravo um desenho e fala, né? Enfim, o tema pra esse desenho e fala vai ser sobre bloqueio criativo versus abstrato que eu tava querendo fazer faz um tempo mas aí eu precisava fazer, costurar um outro sketchbook porque o que eu tinha acabou só que dessa vez eu fiz um sketchbook com papel celulose que é o Monval, que eu compro um A3 dobro ele em várias folhas e faço e também criei um sketchbook que é só papel algodão pra eu estudar outras coisas mais cabeça e outras coisas mais livres que é esse que vocês vão ver no vídeo que é com papel mulando hoa prensado a frio e tem a grana fina, então ela tem texturinha e é bem bacana de trabalhar eu tenho certeza que muita gente não deve ter pensado nisso mas sim, do mesmo jeito que eu também nunca pensei e quando a gente tem bloqueio a gente já deduz que quando a gente não consegue fazer nada ou nada do que você gosta sai direitinho ou vice-versa mas na real existe uma mentira em tudo isso sabe por quê? porque quando a gente sofre um bloqueio a gente já generaliza que a gente não vai conseguir de jeito nenhum fazer nada só que se a gente pensa assim a gente se trava mais ainda e aí vai criar uma baita expectativa e tem um baita controle em cima disso e tem outro detalhe também na sociedade a gente também tem aquela visão do entre aspas artista sofredor e muito dramático que nada dá certo e não sei o que e blá 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 só que assim dentro dessa mentira dessa coisa que a sociedade essa romantização toda a gente só consegue criar artes incríveis somente quando tá triste ou tá passando mal e etc só que não é verdade as pessoas romantizam muito esse aspecto porque é muito mais fácil colocar essas coisas em um ponto inalcançável num pedestal lá na esquina no céu e ninguém vai acreditar e ninguém consegue alcançar e isso sim que bloqueia a gente a gente constrói crença em que a gente acredita que a gente não é suficientemente bom e assim vai isso tudo é uma construção de pensamentos em questão da organização em questão da disciplina nos estudos e que atrapalha bastante eu sei também que não é nada fácil desconstruir tudo isso na prática mas é uma tentativa de cada vez e se não der certo tudo bem beleza tenta de novo e de novo e de novo e vai tentando de vários jeitos até conseguir tentar você só não pode desistir e você também não pode se pressionar e criar todos os tipos de expectativas essa questãozinha eu expliquei exatamente no principal vídeo que tem aqui no canal que eu fiz sobre dicas pra bloqueio criativo que tá na playlist do VEDA eu vou deixar o vídeo aí no cardzinho de cima e aí vocês clicam pra vocês assistirem depois que vocês terminarem esse vídeo beleza ah se você não é inscrito no canal aproveita e se inscreve viu porque aí você consegue ver quando eu mando os vídeos aqui pro canal eu descobri e vivi esse outro ângulo quando eu tive o meu maior bloqueio criativo quando eu me descobri com depressão pra quem não viu esse vídeo que eu falo sobre arte e depressão que ajuda um monte de gente eu não achei que teria tudo isso isso de agradecimento um monte de gente veio me agradecer e tal mas eu precisava fazer esse tipo de vídeo que eu sei que existem outras pessoas além de mim com depressão e que a arte ajuda muita gente eu fiquei dois meses literalmente sem desenhar e sem pintar nada parece que eu fiquei apática bastante eu não sentia nada e parece que eu desaprendi todos os anos que eu estudei todos os anos que eu vivi a arte eu não sentia nada eu olhava pro estúdio da aquarela e não sentia nada parece que eu nunca usei aquilo na minha vida e como que eu consegui desbloquear tudo isso? com arte abstrata a gente acha que arte abstrata é besta faz nada com nada não tem significado mas às vezes tem sabia? também dependendo do que você tá sentindo o que você bota ali na tela num bloco sei lá e a energia que você usou pra fazer aquilo sai muita coisa bacana também e eu sei que assistir esse tipo de vídeo é bem relaxante a proposta é realmente pra vocês sentirem a vibe disso tudo relaxar a mente o braço a mão o punho ser intuitivo se permitir se permitir ser também e se sentir mais livre e mais leve testar sem ter medo de errar se estiver errado também tá tudo bem não precisa se culpar por isso por isso mesmo que isso vai te trovar mais ainda eu fiz também um vídeo sobre canais gringos que ensinam aquarela e lá tem uma penca de gente de artista e uma lista de canais que fazem esses tutoriais e speed paintings porque que speed painting é importante por mais que seja rápido você consegue analisar o jeito que a pessoa faz a pintura o jeito que ela segura o pincel e você consegue deduzir também vocês tem mania principalmente na internet as pessoas tem mania de querer passo a passo mastigadinho cara usem a cabeça sabe pensa mais tenta deduzir as coisas se questionem mais é o que eu mais falo aqui nos vídeos do canal tenta sair desse automático a internet tão cheia de informação eu sei que a gente fica meio atordoado de tentar entender tudo mas tenta se permite parar analisar tudo se questionar e tentar encontrar suas próprias respostas e aí você analisando e tentando deduzir as coisas tentando seguir o que você acha pela intuição você consegue acompanhar sim esses artistas e consegue sim fazer junto de maneira mais simples e mais solta é claro que não é pra você criar uma regra hiper mega blaster perfeccionista de que você precisa em caps lock ser muito foda e muito maravilhoso tudo de primeira não é assim não precisa ser assim quem diz que precisa ser assim você que fala se é ou não é é você que está pintando você está pintando pra que? pra descansar pra soltar pra obrigação pra um trabalho depende pra que você vai fazer a finalidade como você enxerga isso e vocês também precisam se permitir experimentar vocês precisam se permitir sentir e vocês precisam se permitir ver o que vai acontecer sem criar controle em cima disso tudo tem gente que as vezes me manda como assim Ana você fala que você precisa se permitir vai lá e faz as coisas porque você sente a vontade não fica criando nóia na tua cabeça ai precisa ser assim não precisa ficar tenso respira fundo e vai isso é se permitir vai ficar tudo bem e se não ficar também você também dá um jeito só porque esse vídeo que eu fiz com papel algodão e algumas tintas específicas não tem nada a ver eu não tô mandando ou não tô influenciando ninguém a fazer o mesmo não tô mandando fazer com florzinha não tô mandando essas cores só pra reforçar porque qualquer coisa que a gente fale ou mostre no youtube vem um monte de gente deixar comentário falando ai porque você falou isso só que as vezes tem muito problema de interpretação de texto e também por teimosia e também porque tem gente que gosta de fazer treta à toa e aí vai lá e distorce tudo que a gente fala mas que fique bem claro não estou mandando influenciando nada façam o que vocês quiserem intuição sigam a sua vontade eu mesmo as vezes quando eu quero sentir mais a tinta as vezes eu uso acrílica pura apenas pra fazer textura e sentir as cores é muito gostoso teoria das cores ajuda muito nisso você começa não para mais você esquece quanto tempo você ficou é muito relaxante e ajuda quando eu preciso ou quando você precisa de um tempo só pra você pra você se reconectar com a sua criança seu artista interior isso é muito bom concluindo testem tudo o que você sentir em vontade foda-se a opinião do vizinho do seu amigo do que você acha simplesmente faça você não precisa dar satisfação pra ninguém você também não precisa postar nas redes sociais usa isso como uma terapia e mesmo que alguém fale alguma coisa não interessa só interessa a você as pessoas tem mania de querer comentar criticar julgar porque aquilo infla ego e artista com ego lá em cima é a pior coisa que existe porque ele mesmo não enxerga isso porque é muito gostoso sair deixando as pessoas inferiores pra baixo e você se sentindo fodão só que isso não vai te levar a nada então sempre sejam humildes e curiosos sigam o seu feeling não fica se importando com o fininho dos outros porque isso também te ajuda a bloquear simplesmente faça a arte abstrata é assim ela acontece então permita que ela aconteça mesmo que se você não sabe como é que faz tenta experimenta de todos os sujeitos possíveis eu acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei e espero que ajudei vocês de alguma forma não se esqueça de curtir esse vídeo pra eu saber que esse tipo de vídeo atrai vocês e aí eu posso saber eu posso fazer mais me seguir nas redes sociais que geralmente eu aviso quando eu vou dar aula tanto online quanto presencial tem um grupinho no facebook que eu sempre deixo o link aqui embaixo do vídeo no box de informações a gente se vê no próximo vídeo tchau